Vamos, decolador já, a Fiança, que alongando perto do vento, Eco Oscar Bravo, atrasado aliás, decolado, vento 330, 07, noz. A linha decola da 36, muito obrigado, Eco Oscar Bravo. Eco Oscar Gilete, casa limitada pela terra, e reporte girando quase próxima a terra. Eco Gilete, água avistada, número 2 do circuito, número 1, Tcharião 52, está alongando a perna do vento, reporte para girar a base, Eco Gilete, água. Reporte para girar a base, o Eco Gilete, água, o Eco Gilete, água, está no travão da torre, já. 7. Eco Alfa Gilete, atrasado de volta, base e continuo. Altarizado, base e reporta final, vai na抓ção. Eco Gilete, água, de volta, o Eco Gilete, transporte, para girar o Auto, o Eco Gilete, transporte. É, o Eco Gilete, transporte, para girar o Auto. Passa a travessão, Tupor Ah, o acidente anda atravessando Tupor, não é o nome? 7, Porto Rua, Cosca, Bravo Circulado ao Zolo, Truva Informa, tráfico TIA 152 Passa a travessão, em Porto Rua, sentido Tupor Passa o arroi Porto Rua, ok, frequência correlação